Rafa, te amo, tá? Mesmo longe eu te sinto perto aqui No mesmo bar que a gente sempre bebeu Guardo teu canto e teu copo americano Eu sei foi pouco tempo, mas a gente viveu Feliz Me incentivando com um brilho no olhar Cê tava na primeira fila, me aplaudia Dizia que o sonho é pra realizar É bonito quando é sincero Mesmo longe eu te sinto perto É como o sopro do vento O despertar da manhã Voando como o tempo Não se sabe o dia de amanhã É como o sopro do vento O despertar da manhã Voando como o tempo Não se sabe o dia de amanhã Pois é Ainda lembro das besteiras nos domingos em família Tesouro era o churrasco que o teu velho fazia A gente aproveitou o tempo que deu Até Hoje ainda tô risada de todas as roubadas Das noite virada, pé na estrada, gachaçada Quando tu ficou puto que o nosso time perdeu É bonito quando é sincero Mesmo longe eu te sinto perto É como o sopro do vento O despertar da manhã Voando como o tempo Não se sabe o dia de amanhã É como o sopro do vento O despertar da manhã Voando como o tempo Não se sabe o dia de amanhã Voando como o tempo É como o sopro do vento O despertar da manhã Voando como o tempo Não se sabe o dia de amanhã É como o sopro do vento O despertar da manhã Voando como o tempo Não se sabe o dia de amanhã Não se sabe o dia de amanhã Não se sabe o dia de amanhã É bonito quando é sincero Mesmo longe eu te sinto perto É como o sopro do vento O despertar da manhã Voando como o tempo Não se sabe o dia de amanhã É como o sopro do vento O despertar da manhã Voando como o tempo Não se sabe o dia de amanhã Não se sabe o dia de amanhã Não se sabe o dia de amanhã Muito obrigado Vivam agora